O que é isso? Não tenho mais espaço. Não tenho mais espaço. Machem-nos! Matem-nos! Vocês são cortes ou fracotes? Peguem eles! Pouco em cuspe! É só um deles! Somos maioria! Dizem que o marido... Pare de se esconder, seu bicho fedorento! Que bom! Essa vai doer! Cubra a área! Uma surpresa pra você! Vai morrer! Vai acabar! Ele não vai mais incendiar ninguém! A arma de fogo dos outros... Pode ser útil! Fique acertado! Vira mais! Vamos lá. 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 Vamos lá.